Foi tua mão que me tocou Foram teus olhos que me viram A tua graça me alcançou Eis-me aqui Sobre montanhas me lançou Sobre os mares pôs meus pés Me deu visão noturna Eis-me aqui Trago meu coração como uma forma de retribuir Simples oferta tão restrita de gratidão Permita-me 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 Te entronizar entre os querubins E te adorar E quebrancar Dizer te amo, Senhor Retribuir o teu amor Permita-me 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 Te entronizar entre os querubins E te adorar E te adorar Me quebrancar Dizer te amo, Senhor Retribuir o teu amor Permita-me Permita-me Retribuir o teu amor Permita-me Música Trago meu coração como uma forma de retribuir Simples oferta Simples oferta tão restrita de gratidão Permita-me 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 Te entronizar entre os querubins E te adorar E te adorar Me quebrancar Me quebrancar Dizer te amo, meu Senhor Retribuir o teu amor Permita-me 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 Te entronizar Te entronizar entre os querubins E te adorar Me quebrancar Me quebrancar Dizer te amo, Senhor Retribuir o teu amor Permita-me Permita-me Retribuir o teu amor Permita-me 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 Música Música Música